Fala Gui E aí galera do Youtube Galera do Youtube, estamos aqui desmontando acampamento A gente vai fazer uma programação até meio dia Está com eles A gente vai deixando tudo pronto Que depois de meio dia a gente se despede Almoça todo mundo junto Dá um tchau para a galera Estamos aqui Hoje o almoço é Buxada E é isso ai pessoal Estamos todo mundo junto ai já Ficando aquela saudade da galera Da turma E aqui nessa turma eu conheci todo mundo no dia praticamente Pessoas que estão aqui comigo Eu conheci no dia que foi para sair Para vir para cá Mas já faz tempo Pessoas como essa figura Então pessoal Bacana a gente vai acompanhar O que vai rolar daqui até meio dia O almoço da buxada que o Gui está falando Acho que é ele que vai fazer Mas está ai toda essa turma, essa equipe Estão ali cortando o cabelo da rapaziada Mostrar aqui rapidão Também as casas que a gente falou As casas aqui são feitas de adobo Que é o material lá do Que o Romão fez As casas tudo bacana, bem simples É o estilo deles aqui O estilo dos calungas né E é isso ai pessoal A gente está aqui se organizando Deixa eu ir ali desmontar minha barraquinha Que está ali viu Valeu, fui Tchau Tchau